Atenção, atenção, o programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Atenção emissoras da Rede Nordeste de Rádio para o top de cinco segundos. A partir de agora, você vai estar Frente a Frente com Magno Martins. Boa noite, Nordeste. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de dois mil e vinte. Estamos iniciando mais um Frente a Frente pela Rede Nordeste de Rádio. São trinta e oito emissoras ligando o Nordeste do litoral sertão. A cabeça de rede é a HITS, 103,1 FM, aqui no Grande Recife. A produção de Austin Luiz e a sonoplastia de Aldi Júnior. Quem gosta de política, fica aqui com a gente até as dezenove horas. Bom, minha gente, o presidente Jair Bolsonaro enfrenta uma crise atrás da outra. Desde que se estabeleceu lá atrás, a crise do coronavírus na saúde, ocorreram casos paralelos, escandalosos, vamos assim dizer, que foram deixando o governo e o próprio presidente da república em maus lençóis. Isso passou pelo afastamento do ex-ministro Sérgio Moro, com denúncias de que o presidente tinha interesses em proteger a família junto à Polícia Federal, especialmente o senador Flávio Bolsonaro, que é abusado aí de rachadinhas no seu gabinete quando era deputado estadual no Rio de Rio de Janeiro, até a crise latente na saúde e na educação. Na saúde, aliás, o presidente trocou aí três ou quatro ministros, mesma coisa na educação também. A saúde, o ministro interino ainda não foi efetivado, é um militar, o presidente parece estar enfrentando dificuldades de encontrar um médico, alguém da saúde para tocar o ministério e na educação, depois de quatro trocas, ele agora está apostando numa quinta, que é um pastor que ele deu posse ontem no ministério da educação. Mas tem mais, as revistas semanais trazem notícias terríveis para o governo Bolsonaro. Eu vou começar pela revista Isto É. A capa da revista Isto É fala que Bolsonaro está arruinando a máquina pública federal, está provocando uma paralisia geral, um desmanche em setores cruciais para o país. Aí cita o que eu já comentei aqui, a saúde, a educação, o meio ambiente, assistência social e a cultura também. E chega a fundo com a questão dos militares. Joga os militares na matéria como se eles fossem sócios desse fracasso. E já percebendo que o governo não vai se recuperar, esses militares estão reavaliando a ligação deles com o governo. É capa da revista Isto É, mais de dez páginas internas contando esse desmanche que eles chamam da administração federal no governo Bolsonaro. A revista Época, que é das organizações Globo, traz esta semana uma notícia também gravíssima para a imagem do presidente, não do seu governo, porque se passou lá atrás, mas para a imagem de Jair Bolsonaro como um homem público. A revista Época reproduz uma reportagem de uma longa apuração dos seus repórteres na época em que a Ana Cristina Siqueira Vale, casada então com o presidente Bolsonaro, conquistou uma significativa evolução patrimonial. Ela era até então uma funcionária modesta, lá pelos anos 90, quando trabalhava no gabinete do deputado federal Junival Lucas da Bahia. Foi ali que Bolsonaro a conheceu, ele foi, casou com ela e sucedendo a um outro casamento desfeito na sua vida. E ela também já estava, já vinha de um outro casamento com o coronel da reserva. Após o casamento com Bolsonaro, minha gente, a Ana Cristina se transformou em uma grande negociadora imobiliária. Ela comprou 14 imóveis, apartamentos, assim, propriamente ditos apartamentos, casas e terrenos que somaram um patrimônio avaliado em 3 milhões de reais. Atualizando os valores para hoje, isso seria mais ou menos 5 milhões e meio por aí de reais. Foi de uma hora para outra e o que chamou a atenção dessa reportagem é que a Ana Cristina, a ex-mulher do presidente Bolsonaro, essa competente negociadora de imóveis, ela comprou esses 14 imóveis com dinheiro vivo, na bucha, sem cheque, sem intermediação, sem financiamento. Foi lá e disse, quanto é o imóvel, está aqui o valor e entregou, me parece que malas de dinheiro, pacote de dinheiro ao vivo nesses imóveis todos. É evidentemente que esse caso não diz respeito ao governo Bolsonaro, é anterior. Não leva Bolsonaro a responder um crime de responsabilidade, correndo o risco assim de ser caçado ou afastado da presidência da república. Mas é muito ruim para a imagem dele, porque mostra que ele casou com uma pessoa realmente traquina, com a conivência supostamente dele, que enriqueceu da noite para o dia. Então o que se pode dizer é que ele hoje se apresenta com um homem sério, um homem que faz um governo sem roubar e tal e tudo, mas esse passado dele comprometedor com esses casamentos, com uma pilantra como essa, Ana Cristina, leva a questionamentos sobre realmente essa honorabilidade dele. Ele vai se explicar, evidentemente, eu não vi ainda até nenhuma posição do governo, mas como eu disse, realmente uma situação gravíssima, essa denúncia que a revista Época traz, mostrando que a ex-mulher de presidente comprou 14 imóveis em 5 anos, no tempo que ficou casada com ele, por 3 milhões e meio com dinheiro vivo. O dinheiro dela certamente é feminino, se reproduz numa velocidade muito rápida. Ele conhece de política, ele diz a verdade, abraça as causas do povo, ele diz a verdade, Magno Martins falou, tá falado, Magno Martins falou, tá falado, Magno Martins... Magno Martins falou, pra tirar isso do povo, ele diz a verdadeira, mas tá falado, é guto? Então... P самом 6 Obrigado.